Oi pessoal, eu sou a Edie Eggers e esse é o meu canal. Hoje estamos em Catuípe, a terra das águas minerais. E estamos no distrito de Santa Tereza, é um balneário aqui que vocês podem conferir. Faço uma estrada no meio de um rio e é bem interessante. Vai dar a vinheta, vamos conferir. Se inscreva no canal. Música Esse balneário, na verdade, ele foi construído porque essa estrada é uma estrada rural e eles não fizeram ponto, eles fizeram um concreto quando o rio baixou e daí agora carros, motos, enfim, podem passar por aqui. Até vocês podem conferir agora. Tem devagarinho para o lado. É? É? Ó o fio. E como vocês podem conferir ainda a praça de pessoas, de carros, motos, triciclos, quadriciclos. É um lugar bem interessante. No verão vem bastante gente porque a água é geladinha. Nós estamos no início do outono, está uma água bem geladinha mesmo, final da tarde, mas o verão é bem refrescante. Tem um espaço que o pessoal ocupa para fazer churrasco, não tem churrasqueira, mas daí o pessoal faz no chão, né, no churrasco do churro de chão. E é bem calmo, então assim, ó, no verão isso daqui pode vir em família, pode vir em criança, enfim, é bem legal porque ele não é alto, ele é bem baixinho. Tem um lugar que é mais fundo, que tem portos, que tem buracos dentro, mas nessa parte onde a gente está aqui é bem rasinho, mais adiante tem umas mini churrasco que a gente pode conferir, mas é bem interessante. Então vamos conferir um pouco dessa natureza, dessa beleza que fica aqui em Capripe. Próximo a Ijuí, dá 12 quilômetros de Ijuí, daqui a Ijuí dá 20. Dá uns 20 quilômetros daqui de Santa Tereza até a Ijuí e de Santo Ângelo dá uns 20 também, então ela fica bem no meio entre as duas cidades. Ali é Santo Ângelo. Pode dizer que o Rio divide com a trip de Santo Ângelo. E esse Rio, como é que é o nome do Rio? Santo Tereza? Ai, que burro, dá zero pra ele. É o Santa Tereza, ele divide mesmo as terras de Capripe, que é nessa posição aqui, com Santo Ângelo, que é atrás do Rio. E aí também, essa estrada, se você seguir reto aqui, ela vai sair do aeroporto do Santo Ângelo, por estrada de sinal. Então ela vai ser toda de aixão até o aeroporto. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos. Então, pessoal, ali é Capripe, onde tem aquelas duas pessoas e o Rio. E aí, aqui, divido. Então, aqui é a outra parte do Rio. E ali, onde está o Paulo, já é Santo Ângelo. E aí, aqui é a outra parte do Rio. O pessoal daí, coxando o Rio, tanto pra um lado, quanto pro outro, tem umas trilhazinhas que levam algumas cascatinhas. Não é muito grande. Daí, o pessoal costuma fazer churrasco, então. Vou deixando. Pra lá, continua, mais um pedaço, né? Daí, aqui, a gente tem o Rio. Ele também tem outra churrasqueirinha. Ali tem mais um. E assim vai, por um bom trecho, tem essas partezinhas mais limpas, que o pessoal costuma sentar no final de semana. E aí, pegou fogo. Vai dar um tibum? É, desculpa, ele não sabe dar tibum. Ó, quase cair. Então, esse foi um domingo diferente, um lugar diferente. Então, próximo a Ijuí, próximo a Santo Ângelo. Eu acho que poucas pessoas conhecem esse lugar. Eu não conhecia. Acabei conhecendo faz um ano, um ano e meio, mais ou menos. Um lugar muito bonito. Bem relaxante. Bem divertido. Que dá pra família inteira curtir. E espero que vocês tenham gostado. Se chegar até aqui, se inscreva no canal se não é inscrito. Deixe seu like. Comente. Pode comentar qualquer coisa aqui embaixo. Se você gostou, se não gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho